Fala jovens, vocês estão bem? Eu tô mais ou menos. E o Pablo Marçal? Perdeu a eleição para o Boulos e o Nunes em São Paulo. A diferença entre ele e o segundo colocado Boulos foi de apenas 60 mil votos e ele esbravejou com a imprensa antes de acabar o primeiro turno. Após a sua mega caminhada pela capital paulista, ele cobrou a imprensa de não ter feito a cobertura completa da sua caminhada como ao segundo turno. Veja! A imprensa até hoje não achou tempo pra trabalhar. A gente em primeiro, pô. Agora vamos ver. Cara, eu não fiz, então eu não posso falar sobre isso. Claro, mas você já me perguntou sobre isso. O senhor falou bastante de vencer no primeiro turno, eram os gritos aqui da galera. O senhor acredita? Grito da galera não. Grito dos eleitores. Os eleitores? Isso não é galera não, isso são pessoas que votam e ele de fato, o eleitor acredita nisso. O senhor acredita no primeiro turno? Eu acredito no que o povo quer e o que o povo quer vai ser falado daqui a alguns minutos. E se não der no primeiro turno, se não der no primeiro turno, o que o senhor quer no segundo com o senhor? Meu Deus, eu não escolho não, eu sou uma oferta aqui, cara. Olha, presta atenção. Eu, Pablo Marçal, sou um candidato que dá conta de resolver tudo que eu falei que ia resolver. Se o povo caiu em propaganda enganosa, é um problema deles, né? Gastaram 50 milhões de reais de dinheiro público pra me atacar. E aí, o que é o detalhe? Você vê que esse povo não tem o apoio popular. Tem gente comprando votos, eu não posso falar que eu já tomei 160 processos aqui, nessa campanha eleitoral. Então, se eu falar mais um, vai ser 161, 162. Quem é de direita pode apanhar, ninguém fala nada. Vocês, inclusive, da imprensa, trataram com normalidade. Então, sim, vai ter uma revolta do povo. Como diz um amigo meu, Gustavo Lima, se o Marçal não ganhar, é rolo. Tem alguma coisa errada acontecendo. O senhor é uma vítima? O senhor é uma vítima do sistema? Eu fui uma vítima, mas não sou vitimista. Fala. O senhor pretende confessar o resultado? Não, cara, o resultado é do povo. É o povo que decide isso aí. Você falou que o senhor quer ganhar? Você falou que o senhor quer perguntar com o do Júnior. Nosso comentarista convidado, Eduardo Negrão, jornalista comentarista do Jovem News, traça um panorama da direita e da eleição de São Paulo. Veja. Então, vamos comentar as eleições a convite do nosso editor Atos. A eleição mais surpreendente, o furacão Marçal passou por lá. É verdade, não chegou no segundo turno, um pouco por inexperiência. Deu uma escorregada aos 44 do segundo tempo com aquele suposto da internação do Guilhermes Boulos. Um erro natural de quem está estreando na política entre os cachorros grandes. O Marçal já teve experiência como presidente, foi barrado, saiu para a federal, foi eleito, não tomou posse pelo sobrenatural Almeida. O sobrenatural Almeida era um fantasma que um antigo colunista, Nelson Rodrigues, falava que habitava o Maracanã. Quando saíam os gols esquisitos, ele falava que era o sobrenatural, o goleiro tomava um frango, que era o sobrenatural Almeida que tinha intervivo. Então, o sobrenatural Almeida interviu em São Paulo também. Mas, de qualquer forma, o Paulo Marçal sai gigante dessa eleição. Com 1 milhão e 700 mil votos, 1 milhão e 719, o Boulos em segundo com 1 milhão e 776, e o Nunes com 1 milhão e 800. Agora, vamos ver o currículo dos três. Nunes e Boulos são paulistanos, nascido e criado em São Paulo, o Boulos já foi deputado federal. Ele invade casas e prédios em São Paulo há 30 anos, com o movimento MTST lá, é o sem terra das áreas urbanas. O Nunes foi vereador, então conhece os meandros da política. E o Marçal enfrentou simplesmente as quatro maiores forças políticas e institucionais do Brasil. A saber, o próprio Nunes, que tem a maior prefeitura na mão. Ele é candidato à reeleição por São Paulo, terceiro maior orçamento do país. O Nunes também tem apoio da segunda maior força institucional e política, que é o governo de São Paulo, através do Tarciso. O Boulos, por sua vez, tem apoio da presidência da República. Eu sei, não sei me dar sua opinião sobre o Lula, eu penso a mesma coisa. Mas, querendo ou não, é uma máquina formidável, ainda que em mãos equivocadas. Para a cereja do Boulos, foi que o Bolsonaro apoiava o Nunes. Por querer, sem querer, devido à decisão do Valdemar Costa Neto, mas apoiava. Mas não ficou aí só a força do Pablo Marçal. Apoio ao Alexandre Ramagem, que já vinha sendo apoiado pela família Bolsonaro. E aí eu me refiro ao Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, que tem base no Rio. O deputado Eduardo é uma outra questão. E estava empacado com 9% e o prefeito, já nomeando secretário, porque ia ser reeleito Eduardo Paes, do partido do Caçado e PSD, no primeiro turno. Aí o Marçal declara apoio ao Ramagem. O Ramagem pulou de 9% para 32%. Não foi o suficiente para impedir a vitória no segundo turno. Mas, foi assustou. O Pablo Marçal assustou a galera, assustou os líderes da direita e da esquerda. Falei, mas foi sorte, ele pode ter dado um chute, tudo bem. Aí o Pablo Marçal fez a mesma coisa em Curitiba, com a jornalista Cristina Graeme, que é até difícil pronunciar o sobrenome dela. Alguns devem lembrar que ela foi muito tempo ou pouco tempo da Jovem Pan, foi demitida por problemas com o sobrenatural Almeida. Novamente, ela era uma jornalista de direita, muito articulada, muito contundente. E ela saiu pelo PMB, salvo engano, é o partido da mulher brasileira. Esse partido nem existe. Existe no papel, mas não na prática. Não tem prefeito, não tem vereador, não tem deputado, não tem verba, não tem horário de televisão, não tem nada. E ela chega com 291 votos. O primeiro colocado foi o deputado de novo do partido do Kassab, Eduardo Pimentel, com 313. Então ela teve cerca de 20, 25 mil votos a menos, apenas. O que aconteceu? Ela estava em terceiro desde o início. O arranque dela foi quando o Pablo Marçal declara apoio para ela de novo. Então vamos combinar que esse Pablo Marçal veio para ficar. Talvez ele saia do PRTB, que é um partido pequeno também. Brilhou muito nessas eleições, né? Eu até trabalhei com o PRTB. Mas o partido é menor que o Marçal. Ele, num partido maior, com mais estrutura, vai dar muito mais trabalho. Com deputados, deputados estaduais, o apoiando. Vai ser uma outra parada. E tem um detalhe. Se o Jair Bolsonaro continuar inelegível, é muito provável que o Tarciso vá se candidatar a presidente. E aí a vaga para governador vai ficar vaga. Vaga não, terão muitos candidatos. Mas não vai ter ninguém com força suficiente na direita, com chance de vitória para levar o legado do Tarciso adiante. Qual o nome melhor que o Pablo Marçal? Também em São Paulo se elegeu alguns vereadores caricatos, Tami Gretchen, aquela coisa toda. A Janaína Pascoal foi a deputada mais votada do Brasil com 2 milhões de votos. E agora teve 40 e poucos mil para vereadora. Menos mal. É uma pessoa inteligente, articulada, corajosa. Mas também inexperiente na política. O meu amigo Adrilli Jorge, que ficou muito tempo na Jovem Pan também, se elegeu vereador. Vai ser legal vê-lo no parlamento. E o papelão de uma pessoa que eu conheço também, jornalista, Joyce Hassel. Muito bem, gostaria de agradecer a Eduardo Negrão, nosso comentarista. Se você der muito like nesse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas, deixar o seu ponto de vista aqui no comentário, ele volta para falar mais um pouco sobre todo esse panorama do segundo turno em São Paulo. Deixe então sua inscrição, seu like e até lá, jovens!